Música 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 Boas pessoal, daqui a pouco o segundozinho pessoal Desta vez no vídeo de Lay-o-lay-ra-ns E estou bocado oh João Porquê? Estou com aquele bug que só está a pingar as minhas teclas Minimiza e volta aí Não é possível mesmo faz tipo Já está já está Mas estamos aqui para a League of Legends hoje E eu estou aqui de Nocturne, é verdade mano Nocturne, que lenda não é mano Eu já não jogo de Nocturne Há meses, meses E meses, foi um Champion que eu joguei Muito mesmo, já há muito tempo Joguei mesmo muito Eu apresentei-te Boas Foi um Champion que eu já joguei há muito tempo Nocturne, é muito fixe, não sei se está bom ou não Mas sinceramente não me importa, quero é jogar com ele E divertir-me com o Champion, acho que é um Champion Mesmo muito fixe de jogar Estou aqui a ajeitar, temos um Darius que é o João No top contra o Marriba, na jungle sou eu Contra um rex que entra Temos um Baker no meio contra o Xerato, Sport Morgana e eles, nós Blitz Nós um Draven e eles um SE Por isso, welcome to the League of Draven Welcome to the League of Jungle Welcome to the League of Jungle Welcome to the League of Psyche João, queres-me dar aqui umas dicas ou nem por isso? Sei lá Só joguei uma vez no Nocturne O que foi acontecer Eu sei o que é, dá para andar Eu já não me lembro assim muito tempo Mas pronto, já não me lembro muito as coisas Deixa tipo o rastro, dá-te attack damage Não, dá attack speed, penso eu não sei se dá negras Attack damage, este é o teu escudo Ai, eu já joguei para dar mal mano Já fiz um bocado de bosta Não era isto que eu queria ter feito Dei o smite muito tarde My fail Até o gajo reparou o fogo Estes gajos já repararam em tudo Se calhar vou dar na bosta, se calhar vou morrer Yeah, possivelmente vou morrer João Não, tenho possível OP Prontos, o que é que eu ia dizer? Eu já não jogo de Noten Há muito tempo mano, já é um champion Que realmente eu curto de jogar Se calhar vou ter que ir a base Não, vou fazer aqui a juízes e vou a base Bem, é um champion que eu curto de jogar Mas pronto, para lá deixar o likezinho pessoal Tentar chegar aos 3000 likes aqui nesta League of Legends arranca Se chegarmos aos 3000 likes é perfeito A sério, muito obrigado pelo feedback em LOL Sabem que só sai uma vez por semana agora Porque o skin não é o melhor jogador do mundo Mas vai tentando, vai tentando Opa, o W O W protege-me de qualquer skill Eu já não me recordo Sim, é tipo o E da CB, qualquer habilidade Passive nocturne has been to attack speed If an ability is blocked by the shield Nocturne passive attack speed Mas é qualquer cena mesmo João Que item da jungle é que achas que deve fazer? Ajuda-me ai Não sei Eu fazia o vermelho Para o knock Vermelho e depois qual? Devour Devour no Not? Sim Tá bem, escuta-me, ok Nocturne é muita fixe mano Só que lá está, ele tem que ganhar o early Não achas João? Sim Tipo Fidel League se não ganhar early game Depois em late estou lixado E eu normalmente não sou assim nenhum pro player Mas vamos lá, espera-me conseguir aguentar Eu comecei ali um bocadinho mal na jungle por erro meu Por distracção Mas isso não quer dizer nada Por acaso é um champion Tipo sempre gostei dele Tipo foi daqueles champions que sempre curti de LOL Estás a ver? Nocturne Não, fora de time Quase me vejo ninguém a jogar agora E eu estava ali no lobby E estava assim de fogo Apetecia-me de coisas diferentes E ia-me calhar a jungle a mim E eu via fogo, apetecia-me de algo diferente Estou sempre a levar a mesma coisa, sempre Jarvan, Sérgio Wann E eu venho dizer na jungle é sempre isso que eu jogo E eu vou gravar, vou tentar trazer alguma coisa diferente E pronto, lembrei-me do Nocturne Passei ali pelo Nocturne e eu tipo Vai ser o Nocturne Estás por ele ali e o botão está tudo E o Darkness Esta skin é muito fixe manos Eternum 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 Não, mas esta skin é muito louca E como a minha vida O João é muito vida louca manos A passiva é aquela cena dele dar 3 stickadas Estás a vim dizer, não é? Não Então É um andar na UE Eu estou autotagificado a UE E tudo que atingir cura tipo % Qual que é sempre, não sei, é só ler isto também Deixa ver Every 10 seconds Nocturne nesse ataque Will strike surrounding enemies Ah, foi o que eu disse É aquele que ele depois dá uma stickada A todos que estão à volta tipo Atinges todos que estão à volta tipo Ah sim, isso É uma boa passiva por acaso Até para a jungle é bem bacana Não pode ser azul Se capaz de precisar Ora bem Gank Rhinos Está tudo praticamente a puxar Por isso está um bocadinho Hardcore para Gank Rhinos Tenta deixar ela puxar João Estou a tentar As rondarias é deixado Estou a tentar Vamos pegar no mido da... Se caral vai precisar de ajuda ali Um Shred Posso tentar dar um gank Ah, vai precisar mesmo de gank Olha, estás numa posição Olha, estás numa posição Pá, se ele tivesse vindo ajudar Quem sabe Ai não podia Estava com esta vida, ok Pronto, não foi mal Não foi mal Não foi mal, perdi Foi muita vida Mas não foi mal Ele também está sorrinho Olha para aquilo Não foi mal, pá Eu não tenho muitas mecânicas que não Olha aí o rex aí Queres cavar aí? Anda Estou a 4 João Eu vou tentar fazer de conta Que não sei que ele está aqui Mas queres cavar para onde? Pela tua lane? Sim, sim, pela minha lane Escondo-me nos buchos Sim, sim E depois fazemos... Não, já tens que vir por cá aqui Opa, opa, podes vir O meu E falhou Deixe ser tu Tá, tá Bem jogado Queres puxar para dar pressão nela? Sim, puxar para deixar dela formando Viu jogado, tio Bora Bora Bora, bora, bora Ah, ia roubar a farm Não, tá bom, tá bom Vamos embora Olha lá, dá até pé Tá bom, tio Vai lá, dá alta dunk aí Alta afundaço Opa Azul, não foi Já das muito basquete Por acaso, no meu tempo De glória Olha, por acaso é um desporto que eu gosto bastante É basquete É o quê? Basquete Basquete e andebol Curto Tanto um como o outro Tanto basquete como andebol Andebol para cá é muito fixe Velhos tempos É que chegava andebol Andebol é fixe também Por acaso é, vai dizer que não Futebol é curto mais tipo para descontra Agora do mesmo tipo tipo Esporto Não, tipo quando nós fomos ao Euro Soccer Vamos fumar-nos já Manos, vejam aí no canal Euro Soccer Que eu meti um vídeo muito fixe Por acaso Quando nós fomos ao Euro Soccer Cinco estrelas foi bem bacano Sim, futebol eu curto Sim, tá com os amigos tipo Dá uns toques Vem fazer blue Depois de outro a seguir ao WD 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 Eu antes clicava no R, no char e ia logo no era. Não, tens de dar R para dar paranóia, pois é que escolhes o char. Acho que é assim, nunca fiz algum notíssimo. Sabes o que é que eu fiz? Dei o R e cliquei logo na... Dei o ultimate e cliquei logo na Morgana e depois não fiz nada. Ou seja, não me dei ultimate a vender. Não sabia, pá. Errumei humanos. Mas pronto, nos comeu bem a conseguir picar a Morgana. Por isso, uma killzita, duas assistes. Há uma assiste lá em cima e uma assiste no bot. Não, peraí, como é que eu tenho duas assistes? Uma foi tua, do Rek'Sai. E a outra. Da Morgana? Não, a Morgana foi eu que matei. O Ezreal morreu. Ah, só se eles mataram agora o Ezreal. E eu ainda ganhei assiste. Não reparei por acaso, não estava atento. Estás mesmo o que servia agora. Ok, para já, 4-0. Está correndo bem. Está correndo bem. Estamos a ganhar o Wird, que é o essencial para mim. Para o knock. Por isso, é formar bem agora. Destacar o D-Boward. Destacar não, não estou a destacar. Tenho que comprar. Já posso ir comprar. Vou falar nisso. Vê se vou comprar o D-Boward e se fazermos um Drakes It. Não, Shepin não está fixe, por acaso. Estou mesmo tipo The Feelings. Estou tipo The Feelings. Estou tipo The Feelings. Ah, noto-me. Será que ela é meu pé? Com a paranoia? Eles me madiram Darius. Eu nem sei jogar com isto. Ei, escusa, Jojão. Vai-te lixar. Eu nem sei jogar com isto. Shepin, ao invés de tu jogar com ele, depois do rework. Ah, do rework. Não, já jogaste? Não, não. Não? Ih, destruí, Jojão. É bem, mano. Continua assim. Que difícil. Jogar de vários. Ai, isso. Mandar dicas. Não, não é difícil. É fácil. Eu acho que ele deve ser um beginner champion. Não deve ser tipo Leona e Catarina. Ora bem. Eu consegui chegar mais ou menos ali em baixo do Ultimate Power S. Destruímos-os completamente. Power S? Não puxar. Eu ganho. E depois Drake. Não tenho range. GG, vamos Drake. Drake já, Drake já. Bora, 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 bora. É um bocadinho doente. Não sei se... Drake, começa ele tipo. Ah, não tinha... Ah, não. Ia mandar a cena. Só quem bebe Bungie vai perceber. Ok. Eu espero ter uma ajuda aqui no Drake. Olha, galera. É que sai da Adulti para a beira. Ah, estamos aqui em três. Quatro. Quatro. Estamos aqui em quatro. Olha bem. Olha bem, cara. Ui. Ai, ai. Eu lhe dei-se mato, João. Jesus. Eu estava vendo que ia acontecer na maior tenda do mundo. Jesus Christ. Ai, mano. Juro. Vou começar a jogar outra vez de Nocturne. Mano. Oh, de caraças, mano. Só se isto deve ser apontado com a MB. Mas estou com a pica máxima de jogar com o Nocturne. TP para o meio. O Beigarro tem TP? Tem. É engraçado que pessoal agora está a jogar TP meio e TP top. Será que isso é apontado com o NLCS? Mandaste a missed os Worlds? Pois, era o que eu ia dizer. Com certeza foi os Worlds que alguém fez isso. Não, mas dizem que é bom. Fiquem... Para me de linhas. Já me estiver a explicar isso. Ok. Bem jogado, João. É difícil. Mas já está correu bem. Eu e tu, a Thon, estamos no mesmo... E o Draven. Estamos no mesmo tipo... 3-0. Feito o quê? 3 kills nela? Não. Uma nela. Duas nela. E a outra. Foi em que erro é que sai? João está ali a jogar e está tipo... Parece fácil. Parece nem estar a dar pica. Ele está a dizer é difícil, é difícil. Ele está ali a jogar e está tipo... É... Isso. Bem... Fogo. Que é bom a secos? Não. Vai matar o Draven. Exatamente. Só se eu querer dizer que é um a secos. Bota agora. Prontos. Matou o Morgana. Está aqui a rexane. E aqui entra. Ó João, o que é que fazes? Primeiro item. O que é que achas? Uma Blade of the Ruined Kings. Ah, pode fazer. Também. Já que estás à frente. É... Como neste momento estamos tipo... Dominating-se. Tinhas angle toda limpinha. Ó João. Passei lá um pano. Uma mopa. Estás a ver? Limpia toda mesmo. Tá. Toda limpinha. Ok. O Baker está um bocado agressivo. Ele que se sente respirar. É. É. João instant mute. Instant mute. Ele só o mesmo tipo. O f... O som a vi pelo fio. Ok, João está a ficar para fazer vans Igual chegava lá um gajo e dava um ítalo e ficava ali Deixava-se Está ali a morguinha, não é? Bem, chegado Boa save aqui, que demos aqui ao Xerati e não matamos E o 2 Need blue Pá, eu vou fazê-lo Ele está na base, eu tenho que destacar o mais rápido possível Devour Por isso, vou fazer Bem, João Resumindo O Veigar e a Morgana viraram-se ao Xerati Eu dei o meu ultimate, destruímos o Veigar e a Morgana se refugiu a Sor Quem era, mano? O irmão O que é que ele queria? Umas cenas para ele O quê? Umas cenas para ele Acho que mais ninguém precisa saber Estou a brincar, depois diz o meu vídeo Pá, eu sinceramente estou a prever uns being to render O que é que tu achas? Não sei, vamos ver João, estamos a destruir completamente Os que tiram mais damage, estamos todos fidados Eu estou fidado, estás fidado, o Draven está totil fidado Sinceramente, eu não sei o que é que eles têm no pensamento neste momento Eu acho que eles não têm nenhuma hipótese nenhuma de nos ganhar, se que é Eu sou o Tebamaguetta fadu aqui Fadu aqui, eu sou o Tebamaguetta E vejo eles a passar Não, mas pela a sério, acho que eles não têm hipótese, sinceramente Já estamos a dominar, a dominamos demais, tio Aqui é o Azrael Pois, já tens disso puxado como se não houvesse ninguém Acho que já fui Pá, não tem ultimate, não é nem aí Foste nada, Azão Da vida, já os dois Exatamente, tal como eu pervi Aí vai um dunk Tinhas ultimate, não tinhas? Não, tem pena dele Oh, que dunk master, mesmo Ok, darei aqui, um minuto e tal ainda, ok The Noxian brothers are doing work Que é o? O Noxian brothers are doing work Eu não sei a lore do LoL, não gostes comigo Ele está a falar de Trayvon e de mim E eu, sou de quem? Existe a Nox, e qual é as outras? A Ovoida, existe mais, quais? A Demácia, a Ionia Isso até é uma coisa interessante Eu gostava que houvesse tipo uma palestra disso De alguém que soubesse mesmo tipo tudo, PT Curtia Tó e o Luís Há tantos Há tantos? Sim Tão-tes Tão-tão Estão mortos Tó-darim Tó-darim Tó-rí-do-rão Ou não, a não ser que venham um ultimate do Waze e destruam-me completamente por dentro e por fora, tudo que é sitio. Por isso eles gastaram uns bons skills em mim, não sei se sou do que... Eu acho que o coisa do ultimate é o Pequenito. O Beggar. Pequenito. Eu sou quem mandou. Agora é que então eu... Matámos alguém não? Ok, foi inútil então para eles. Olhe! E já estou com uma Lifesteal mais ou menos jeitosa. Como é que é? Lifesteal. Duas vezes, já sei. É para o pessoal perceber bem. E olha a vida do Beggar! Também vou precisar dar um ultimate e... Oh! Jesus! Vai isso Tiago! Oh! Falta muito stacks. Olha Drake, vamos Drake! Podemos ir? Bora! Pai, eu acho que isto vai ser um 20 de renda. 17-3 mano. Estamos a destruir os coitados mano. Eles estão tipo... Que senhor? Para por favor! Criticants. Filta Criticants. Eu tenho rins para o Aze, por isso ele é que se põe fino. Ela é magrinha, tá? Ela é magrinha, tá? Não desce de mente, não desce de mente, não desce de mente, não desce de mente, não, não está aqui Reuben! Daniel 1 Ele é magrinha, não desce de mente, não desce de mente, não desce de mente. Aaaaaaaaaaaaahááááá. Deus me livre, atenção! Como é que eu não morri? Eu não sei. Eu não sei o que é que te hei de dar Nem sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha só, te quero a ti Sabes bem que tudo o que aconteceu E eu não faço a mínima do resto da letra Acho que já sabes demais Estávamos todos a baguear pela jungle Enquanto eles estavam lá Vamos tão forte que é o nosso Plates Crown que fez AP Aqui tem aquele Zex Arbinger, não conhecia, é novo, João? É, já estou, tio Já estou mesmo aqui a Tot, é novo como quem diz, não? Eu acho que eles... Não, não acho, eu tenho certeza, é vinte render isto, mano De certeza absoluta Estamos todos fidadas, estamos todos destruidores Eu estou squishy como carassas Mas estou a tirar mais que sei lá o que Isto é um vinte render, quase certeza Até lhes vou perguntar, sur? Não, pergunte-se, é bom, não está aí Porque eu gostava que eles não fizessem, fora de tangas Para ir ao jogo até ao fim Tom forte, Jesus João, para aqui Anda, nós depois virámos todos Ou não? Ajuda, velho Eu ia dar um pouco não Fica bem Vemos Não, eu ia tentar Eu é que não tinha um ultimate Não, queres tentar nos juntos? Ei, João, não és capaz de me dizer isso Eu não disse, eu não disse Pronto, mano, espero que tenham gostado Nem sequer morri Foi um excelente jogo a minha parte Da parte da equipa toda Excelente equipa João, despe-te aí, mano Até a próxima, espero que tenham gostado Mano, já é incrível Agora que eu só trago uma ranca de por semana Só ranca de pequeno Estamos sempre... Oh, pá, GG Já gostei de ter gostado, pessoal Temos aqui uma boa gameplay de Nocturne Pense, grande champion Vou tentar trazer ainda mais vezes Por isso, pá, pessoal Fiquem bem Não esqueçam de deixar o like sim Já sabem, logo o nomezinho Acho, seis, meia Até logo e foi! Fui!